Erra não, agora vai Cara, tem vídeo que é tão rápido que eu... Eu aperto o play e o cara já cai, velho, é impressionante Volta aqui Calma aí, mano, pera aí O cara tá andando Ele bate, cai, capota e vai na show Cara, é, se não for, é uma salta Nossa, cara, mas essa pancada doeu Repara que a cabeça até vibra quando bate na parede Volta, muito rápido Olha a cabeça, dá um... É o que você bate, ela faz assim a cabeça É, tomaram todas Próximo vídeo Ah, esse aqui vai tomar um banho Tomando um banho de moto Também é sem áudio Não tem áudio Já não tem mais, tiro o áudio Quando eu penso que não tem áudio, tem Vamos lá Sem áudio Porque problema de áudio O YouTube não gosta Nossa, vai pisar na piscina, brother O cara caiu na piscina de moto É nada Será que estraga a moto? Deixa nos comentários se estraga a moto quando ela cai na piscina Curiosidade Não sei Talvez sim, talvez não Se alguém souber, por favor Deixe nos comentários E até o próximo vídeo Tá o gatinho olhando Parei de gato Gato parei de tão buraco Ah, ele vai cair Tá na cara que vai cair Bem óbvio, né? Vai gatinho É nada Tu entrou aí, parceiro Onde ele entrou Tu é um buraco Caraca, velho Que mira, mano Ele entrou no buraco Ainda bem que tu entrou, velho Que tu ia cair Tu levou um banho de água Caraca, que mira, velho Eu não tô impressionado Jove umas três vezes Vai E que gato bom de mira, mano E que graça Próximo vídeo Vamos lá, caminhãozinho Fez a curva Tu foi na chão Puta que pariu, mano O caminhão saiu E o cara foi atrás do caminhão Como assim, velho? Volta Faz a curva E capota O caminhão vai O cara foi atrás Por favor, meu caminhão volta Ah, mano É na Índia Pode ser na Índia, velho Por que eu falei Índia? Eu não sei também Por que Índia? Mas enfim Mas falei Que troço louco, velho Essa eu nunca vi na minha vida O caminhão tomba Tá carregada Bom Eu vou embora Você fica aí Eu quero matar Volta Volta E aí E aí E aí